olhe bem para esse cenário que muitas vezes foi um não, olhe bem, olhe bem para o cenário que muitas vezes você perseverou, mas quando parecia que agora ia dar certo, foi um não novamente, mas hoje Deus mandava dizer para você, Deus mandava te avisar algo às pressas que vai chegar uma novidade aí nesse cenário, vai chegar um de repente de Deus, você crê, então você vai olhar para o cenário agora, você vai olhar com fé, você olhar para o cenário, você vai dizer, Deus vai me fazer uma grande surpresa nesse cenário, pode olhar e falar assim, o cenário, o tempo de frustração acabou, o cenário, o o tempo de humilhação acabou, olha para esse cenário e fala, o cenário, o tempo de resultados frustrantes acabou, hoje Deus mandava avisar você, ele mandava te falar essa palavra hoje, ele fala, fala as pressas para essa pessoa, não deixe para amanhã, não deixe mais tarde, fale agora, fale para ela que o tempo dela sair desse cenário chegou, o tempo dela viver, o que ela apresentou diante de mim chegou, e eu creio em nome de Jesus Cristo que essa palavra está chegando na hora certa na tua vida, que esse cenário está chegando na hora certa, você vai viver uma grande surpresa de Deus, no cenário que dá terra, aonde médico falou que não tinha jeito, aonde pessoas falou que não tinha jeito, aonde resultados financeiros de condições, falou que não tinha jeito, mas Deus viu que você perseverou, não foi assim? o teu lugar tinha parado, aonde o teu lugar já tinha se cansado, já tinha se cansado de humilhação, já tinha se cansado de frustração, aonde o teu lugar já tinha falado, chega de humilhação, chega de não, chega de olhares de humilhação, mas Deus fala, você foi forte, filho, você foi forte, filha, e o céu te assistiu aí, o céu vai te honrar aí, o céu te viu e o céu vai te honrar aí, Deus é fiel, queridos, por mais que a terra nos leve a várias decepções, os homens nos levam a várias frustrações, nosso passado nos levou a várias frustrações, Deus fala assim para você, chegou a hora de você ver uma surpresa nesse lugar, uma surpresa vindo de Deus, chegou a hora de você comemorar uma surpresa na tua vida, a palavra de Deus fala que um homem estava 38 anos vivendo, o mesmo cenário, a mesma perseverança, a mesma luta, a mesma espera, isso era para ele já ter se cansado, era para ele já ter falado, eu vou me conformar com a situação, eu não vou mais tentar, eu não vou voltar mais naquele lugar de humilhação não, todas as vezes que eu acho que vai ser a minha vez, todas as vezes eu acho que agora vai dar certo, eu volto lá atrás de novo, mas aquele homem botou no coração, ele botou no coração, quantas vezes for preciso eu vou lá, quantas vezes for preciso eu vou atrás do meu milagre, eu vou atrás da minha bênção, eu vou viver isso na minha vida, mesmo ele sendo paralítico, a bíblia fala que ele ia no tanque onde o anjo vinha agitava as águas, o primeiro que entrasse na água era curado na hora, mas apenas o primeiro, mas todas as vezes aquele homem ele ia com esperança no coração, hoje vai ser a minha vez, hoje vai dar certo, hoje eu vou conseguir, mas quando ele ia, o outro ia na frente, isso era pra dizer, eu não vou mais tentar não, eu não vou mais, mas ele ia de novo, hoje eu falo pra você, é bem aí nesse cenário, que muitas vezes te deu motivo de chorar, é bem aí nesse cenário, que muitas vezes te deu motivo de parar, que muitas vezes te deu motivo de dizer eu não quero mais, que vem até aquele sentimento que na alma quase saiu na tua boca, dizendo eu tô tão cansado, mas não saiu, não foi assim? O inimigo tava ali só esperando, ele vai dizer que não vai tentar mais, ela vai dizer que não vai tentar mais, aquele homem olhava ali pros olhares, dizendo ele veio de novo, ele vai lá de novo, quantas vezes ele vai se humilhado, ele não vai se conformar, mas aqui dentro do coração dele havia uma esperança, um dia eu vou chegar lá, e eu não vou sair de lá do mesmo jeito. Queridos, a presença de Deus, a presença de Deus nos leva a ter essa força, a presença do Pai nos leva a ter essa fé, não é por nós não, sabe por que eu estou aqui? Não é por você não, a presença de Deus trouxe você aqui, porque ele já sabe que o futuro, ele já sabe o que que você vai viver, ele já sabe o que você vai passar, ele já sabe o que vai chegar na tua vida, ele fala, esse lugar aí não é teu lugar, não, o lugar de frustração que estão com o dia contado, persevere. Ele fala, filho, ô filha, persevere. Persevere mesmo que tem vários olhados dizendo, como que não se cansa? Como que continua perseverando? Isso é o sinal de Deus na tua vida. É o sinal de Deus que é bem aí, onde muitas vezes você teve motivo para parar. É bem onde você teve motivo muitas vezes de falar, eu não quero mais, eu jogo tudo para o alto, não quero mais, é bem aí. É bem aí muitas vezes que você falou, o que que eu estou fazendo aqui? Ele fala, persevere. Persevere, porque você vai viver uma grande surpresa bem aí. Você vai viver um grande milagre bem aí. Você vai viver uma grande transformação bem aí. O Palavra de Deus fala que aquele homem já vivia uma grande surpresa. Olha que surpresa. O próprio Jesus estava ali. E o dia que ele ficou olhando e falou, será que hoje vai ser minha vez? Hoje, alguém vai deixar eu entrar primeiro no tanque? De repente, Jesus chegou adiante dele e falou, Ô filho, você quer ficar curado? Você quer ficar são? Ele esperava que ele ia entrar na água. Ele esperava que alguém ia dar oportunidade para ele entrar na água. Mas aquele dia ali, o próprio Jesus falou. Você quer ficar são? Porque quando os homens não ajudam, eu ajudo. Sabe o que Jesus quer dizer? Tem coisas que os homens não vão ajudar, mas eu vou. Tem coisa que os homens vão falar, não tem jeito, mas eu vou falar, tem jeito. Tem coisa que os homens vão falar, desista, eu vou falar, chegou a tua vez. Tem coisa que as situações financeiras vão dizer, não tem jeito, eu vou dizer agora, aí eu vou fazer. Aquele homem olhou para Jesus e ele não entendendo que a vitória dele tinha chegado naquele momento. Ele não entendendo que agora era só ele se levantar. Jesus olhou para ele e falou, não sei o que é ficar são? Ele falou, todas as vezes, ninguém me ajuda. Queridos, o inimigo, ele vai sempre colocar na nossa mente que nós não temos ninguém. Ele fala, como você vai vencer aí? Você não tem ninguém. Como você vai vencer, ninguém te ajuda. Aquele homem falou, Jesus, todas as vezes que eu venho aqui, mestre, todas as vezes que eu venho aqui, eu acho que agora vai ser minha vez. Ninguém me ajuda. Aí Jesus olhou para ele e ele levou uma surpresa. Jesus falou para ele, então, levanta. Pega o teu leito e vai para a tua casa. Você recebeu. Você recebeu, você ganhou a tua bênção, pode ir para casa. Ele se levantou e foi para casa. Hoje Deus fala para você, aquilo que os homens falam aqui não tem jeito. Aquilo que os homens não querem, te dar a mão, abrir porta, eu faço por você. Nada é difícil para mim. Aleluia, sinto a presença de outro lugar, queridos. Eu falo para você, nada é impossível para mim. Nada é difícil para mim. Crê, sinto a mente, filho. Nada é difícil para mim. O médico falou que não tem jeito, não é difícil para mim. Oramaná, suinamaná. Pessoa falou que não tem jeito, não é difícil para mim. Voz negativa, falou que não tem jeito, não é impossível para mim. Quem disse para você que você não vai conseguir? Quem disse para você que o Senhor te esqueceu? Não conhece o teu Deus, não conhece o teu Deus. Ele vai agir. Quando ninguém estende as mãos, ele chega e fala a surpresa e fala, vamos vencer? Vamos abrir essa porta? Vamos sonhar? Eu sou teu Deus. Eu sou teu Pai que voa além das respostas da Terra. Eu sou teu Pai que vai além das notícias da Terra. Eu sou teu Pai que vai além. Não é difícil para mim, Deus. Só para você, não é difícil para mim. Levanta tua cabeça. Levanta tua cabeça porque eu sou maior. Eu sou maior do que os resultados da Terra. Eu sou maior do que os resultados dos homens. Levanta tua cabeça. Quero ler para você. Eu vou estar orando em seguida. Não sai sem receber a oração que ele diz. A palavra de Deus fala. Evangelho de João. Cinco a partir dos seis. Jesus o vendo deitado, sabendo que estava nesse estado há muito tempo. Perguntou. Quero ser curado? Respondeu-lhe o enfermo. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. Deus é fiel, queridos. Deus está presente aqui em seu lugar. Faz assim que tuas mãos. Amado Deus, te poder e de graça. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu apresento o teu filho ao Senhor. Que eles venham ver a providência. O teu poder, Pai. Chegando nesse cenário, onde muitas vezes teve motivo para se cansar, para ficar triste, decepcionado. Mas o Senhor chega e diz para eles. A surpresa que vai fazer vai ser eu. Você vai ver que tem jeito. Você vai ver que tem jeito. Amado Deus, segura nas mãos, abençoa do alto a cabeça, os prontos pés. Abençoa, meu Pai. Aonde não tinha resposta, abençoa, Pai. Aonde não tinha notícia, abençoa. Que toda a honra, toda a glória seja dada para o Senhor. Fala assim, eu creio, tomo posse em nome de Jesus. Fica com Deus. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreva. É gratuito. Apera a sua indicação, não precisam todas. Estou orando, antecedendo por vocês. Todos os dias, eu tiro o momento do meu dia para fazer oração para vocês. Deus abençoe.